Ative o modo de edição no canto superior direito. De seguida, clique em adicionar uma atividade ao recurso. Clique no separador Recursos e de seguida em Página. Atribua um nome à sua página e de seguida, na área de Conteúdo, coloque o conteúdo da sua página. Pode adicionar texto, pode adicionar também imagens, vídeos, ficheiros ou até mesmo recursos do H5P. É ainda possível, com o editor de texto, gravar diretamente áudio, até 2 minutos, em vídeo. Quando terminar, faça Gravar Alterações e voltar à unidade curricular. Caso pretenda editar a sua página, deve clicar nos itens verticais em Editar, Editar Configurações e proceder às alterações que pretender. No final, faça Guardar Alterações.